Olá, bom dia. Governo Federal retoma a agenda de fortalecimento da indústria da saúde e quer produção nacional de 70% dos insumos usados no SUS. Em Recife, mais de 300 moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues hoje. A meta é concluir mais de 7 mil habitações em 10 estados até o fim de maio. Em reunião com ministros da área produtiva, presidente Lula afirma que o Brasil vai dar um salto de qualidade, voltar a crescer e gerar empregos. Terça-feira, 4 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal entrega hoje em Recife mais de 330 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha só, 1.344 pessoas serão beneficiadas com a entrega de 336 unidades habitacionais aqui no condomínio Rui Frazão, na região metropolitana de Recife. Cada uma das moradias tem 44 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O condomínio conta com infraestrutura de água, esgoto e energia elétrica e teve um investimento total de 27 milhões de reais. O residencial atende a faixa 1, que são as famílias com renda bruta de até 2.640 reais. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida é voltado para moradores de áreas urbanas, com renda bruta familiar mensal de até 8 mil reais, e famílias de áreas rurais com renda bruta anual de até 96 mil reais. A previsão do governo federal é que até o mês de maio sejam entregues 7.400 unidades habitacionais do programa em 12 estados do país, com um investimento de 590 milhões de reais. Além disso, 30 mil obras devem ser retomadas até o fim do ano, e a expectativa é que 2 milhões de unidades sejam contratadas até 2026. É isso, Vanessa. Devolvo para você. Ok, Jéssica. Obrigada. Bom trabalho para você. Foi recriado o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde. A meta é ampliar a produção nacional de medicamentos e insumos médicos. No segundo mandato do presidente Lula, em 2008, o Ministério da Saúde tinha instalado o chamado Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, criado para regular o setor e reduzir gargalos legais, tributários e financeiros que deixavam o país dependente de produtos, equipamentos e tecnologias estrangeiros. Agora, a iniciativa está sendo recriada para que tenhamos capacidade de produzir tudo aqui, gerar emprego, renda e poder exportar, em vez de importar insumos médicos. Representa, além da segurança no atendimento às necessidades de saúde da população, dá uma oportunidade de desenvolvimento econômico para o país, através do crescimento dessa importante indústria de bens e serviços. Em 2020, a pandemia da Covid-19 gerou um alerta. Muito do que precisávamos, como respiradores, vacinas e até mesmo máscaras, era importado. O projeto deste grupo é diminuir a dependência brasileira dos produtos estrangeiros. A nossa meta é de conseguir que, ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde. Para que os produtos sejam feitos no Brasil, a indústria precisa que os indicadores econômicos sejam favoráveis. Com juros mais barato, reforma tributária e câmbio competitivo, a indústria floresce. E mais ainda, a indústria da saúde. Foi lançada uma tecnologia que vai monitorar áreas sensíveis às mudanças do clima e aos eventos climáticos extremos no país. A ferramenta faz parte de uma parceria entre o governo federal e uma gigante do setor de informática dos Estados Unidos. O novo sistema, chamado ClimaAdapt, foi lançado na sede da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em Brasília. Ele funciona assim. Reunindo informações da base de dados de diferentes órgãos do governo e de parceiros, o software analisa uma área específica, avaliando o histórico de chuvas, altitude, inclinação do terreno, composição do solo, entre outras características. Um grande volume de dados vindos de fontes muito diferentes. Então você captura esses dados, você normaliza esses dados e você consegue fazer uma análise aqui desse volume imenso e isso te ajuda na tomada de decisões. A inteligência artificial do sistema permite apontar uma ameaça e alertar pessoas que vivem em áreas de risco sobre o perigo de deslizamentos ou enchentes. O software também consegue avaliar se há a possibilidade de perdas no campo causadas por algum fenômeno natural. O acesso à plataforma é público, o que vai permitir a utilização por diversos atores, como ONGs, universidades, empresas e o próprio governo. Aqui nós estamos em nome do governo brasileiro, unidos com a iniciativa privada, com a sociedade civil, para que a reunião do conhecimento esteja a serviço de todos e que a gente lute para investir mais na produção de conhecimento que possam significar soluções mais rápidas para os desafios da mudança climática que aí estão postas à nossa frente. O presidente Lula participou de um encontro ministerial para discutir ações e preparar a reunião de balanço dos 100 dias de governo. Foi a terceira reunião do presidente com parte dos ministros, desta vez das áreas institucional e produtiva. Lula disse que na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, vai haver a reunião dos 100 dias de governo com todos os ministros, para fazer um balanço das primeiras medidas de governo e traçar o perfil das próximas ações ao longo do ano. Na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque o 100 dias vai fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura. Ainda na abertura do encontro, o presidente falou sobre as perspectivas otimistas para a economia. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0,1% das quantas, vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, quando as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Estes primeiros 100 dias de governo foram dedicados principalmente à retomada de programas importantes para o país que haviam sido interrompidos ou abandonados. A expectativa é de já na próxima semana relançar políticas públicas como, por exemplo, Água para Todos, programas de fortalecimento da educação e, na agricultura, elaboração de medidas que beneficiem o público intermediário. Faz parte dessas ações, por exemplo, o relançamento do programa Água para Todos, do novo plano de investimento que alguns de vocês estão escrevendo como novo PAC, mas que terá a definição do novo nome. O governo deve enviar ao Congresso Nacional a nova regra fiscal até o dia 15 deste mês. De acordo com o ministro da Fazenda, a data também é limite para o governo submeter aos parlamentares medidas de arrecadação para este ano e para 2024. O arcabuzo vai junto com as medidas de recuperação da base fiscal. Tem muita coisa para resolver, mas eu penso que encaminhando para o Congresso isso, já vai abrir um espaço de discussão importante e, com as medidas que vão se somar ao arcabouço, que é de recuperação da base fiscal do orçamento federal, isso vai dar condições da gente prosseguir harmonizando a política fiscal com a monetária. As trocas comerciais do Brasil com o exterior fecharam positivas em março e no primeiro trimestre do ano. As trocas internacionais fecharam positivas para o Brasil em 11 bilhões de dólares no mês passado. Os destaques nas vendas ao exterior foram a soja, o petróleo e o minério de ferro. China, União Europeia e Estados Unidos lideraram as compras nacionais. A tendência foi registrada também no primeiro trimestre deste ano. No período, os destaques ficaram com os mesmos produtos comercializados e com os mesmos mercados de deno. Já o saldo positivo para o Brasil foi maior de 16 bilhões de dólares. A nova política de valorização do salário mínimo está sendo discutida entre governo e representantes das centrais sindicais. Ontem, uma proposta foi entregue ao ministro do Trabalho e Emprego. No documento entregue ao ministro Luiz Marinho, representantes das centrais sindicais detalharam a proposta de valorização permanente do salário mínimo. Para os próximos três anos, a sugestão é que o governo federal recupere as perdas inflacionárias geradas nos últimos anos. Tem espaço para olhar, checar número, projeção, para lá e para cá, quais as possibilidades, sob a ótica do governo, que é possível encaixar essa proposta, esse entendimento nosso da política de retomada de valorização do salário mínimo. A ideia dos sindicalistas é que, de 2024 a 2026, o salário mínimo seja reajustado com um índice fixo de 2,4%, mais as perdas de inflação registradas pelo INPC no ano anterior e o crescimento do produto interno bruto de dois anos anteriores. A partir de 2027, as centrais sindicais propõem uma política de valorização do mínimo, que considere o crescimento do PIB, com um piso de 2,4%, mais as perdas inflacionárias. O objetivo é fazer com que, em 30 anos, o salário mínimo alcance o valor real de quando foi criado, em 1940. Se a gente comparar o que aconteceu com a produtividade de 1940 até agora, a gente vai ver que o salário mínimo caiu a metade do valor de 1940, enquanto a produtividade subiu seis vezes. O que nós estamos tentando agora é, de alguma forma, realinhar isso, recuperar parte disso e construir, aí sim, um outro patamar de salário que, de alguma forma, coloque o Brasil numa outra relação em relação ao mundo, em especial ao mundo desenvolvido. O Brasil tem 1,6 milhão indígenas. Os dados, ainda preliminares, são do Censo e foram divulgados nesta segunda-feira. E para promover e divulgar as causas e direitos dos povos originários, o governo realiza durante todo o mês o Abril Indígena. O Abril Indígena vai contar com palestras, debates e exposições que, segundo Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, terão um gosto diferente neste ano. A criação do Ministério é uma criação realmente histórica para esse protagonismo dos povos indígenas, não só para garantir uma participação, uma presença, mas para a gente, de fato, poder efetivar nossas políticas. Desde janeiro, quando o novo governo assumiu, já houve avanços nas causas e direitos indígenas. Ao tomar conhecimento da grave crise sanitária e humanitária pela qual o povo Yanomami passava, o governo federal deu início a uma série de medidas de socorro, como o envio de assistência médica emergencial. Além disso, pela primeira vez, a Fundação Nacional do Índio, que passou a ser chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem uma indígena como presidente. Para Joênia Wapxana, presidente da FUNAI, o reconhecimento de novas terras indígenas deve ser feito ainda neste mês. Esse é o direito principal dos povos indígenas, a terra indígena, a terra indígena, porque se a terra, a gente sempre fala, a gente não tem cultura, não tem saúde, não tem segurança alimentar. Para saber mais sobre o Abril Indígena, é só acessar gov.br barra FUNAI. Já está valendo a lei sancionada pelo presidente Lula, que prevê o funcionamento 24 horas de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Além do suporte policial, a medida também determina a prestação de assistência psicológica e jurídica. Também já está em vigor o programa de prevenção ao assédio sexual na administração pública federal. O objetivo é evitar e combater a prática de crimes desse tipo em empresas e capacitar agentes públicos para enfrentar o problema. Tomaram posse os novos representantes do Conselho Nacional de Política Cultural, que tem na presidência a ministra Margareth Menezes. O Conselho Nacional de Cultura é formado por 72 integrantes titulares e suplentes. A nova composição tomou posse nesta cerimônia no Ministério da Cultura, em Brasília. Servidores dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, e Direitos Humanos e Cidadania fazem parte do Conselho. Integram ainda personalidades da sociedade civil, além de integrantes de conselhos estaduais e distrital de cultura. O exercício do mandato é até 2025. A principal tarefa do Conselho Nacional de Política Cultural é propor políticas públicas de forma articulada entre as diferentes esferas de governo e sociedade civil para atender as necessidades dos trabalhadores do setor cultural e também consolidar o Sistema Nacional de Cultura. O setor emprega 5 milhões de pessoas no mercado formal e movimenta mais de 3% do PIB nacional. Somente com a união de esforço e a verdadeira compreensão da realidade de estados e municípios é que conseguiremos dar passos à frente e avançar. A partir de agora, o Ministério da Cultura terá até 30 dias para editar uma nova instrução normativa contendo procedimentos detalhados para homologação, execução, acompanhamento e avaliação de resultados dos projetos financiados. Um novo momento para a cultura brasileira, ancorada na democracia, na participação, na transparência. Então, estou muito feliz de estar aqui com a cultura com força total. É um pé no futuro que já está plantado. Nós é que precisamos aprender a tirar o melhor proveito disso. Fortalecer as políticas públicas, trazendo para perto de nós a nova geração. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional agora conta com o Comitê Permanente de Gênero, Raça e Diversidade. O objetivo do comitê é levar em conta as desigualdades no Brasil, sejam elas regionais, sociais, econômicas, de gênero ou raça, na hora de tomar decisões e formular políticas públicas. Todos nós temos que ter o compromisso de frear o problema e passar a atuar para diminuir o problema, seja das desigualdades regionais, seja da inclusão dos negros, dos índios, dos caboclos, das mulheres, dos LGBTs, QI+. Se a gente não estiver enxergando isso na hora de formular a política pública, na hora de aplicar a política pública, nós vamos ter, em termos de números, políticas públicas bem-sucedidas, mas, às vezes, ampliando a desigualdade. O comitê vai trabalhar em conjunto com outros ministérios, como o das mulheres e o da igualdade racial. Desde o discurso de posse do presidente Lula, desde todas as nossas posses também, a gente tem falado muito sobre isso. E, Valdez, a gente estava junto na primeira reunião interministerial, onde eu falava da importância da transversalidade, porque a gente precisa, de fato, fazer com que as leis sejam efetivadas, políticas públicas sejam construídas em melhoria do nosso povo. De olho na acessibilidade, representantes do governo federal e da sociedade civil tomaram posse no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vão atuar até 2025. Durante a cerimônia, a secretária do colegiado, Ana Paula Feminela, anunciou a retomada do plano Viver Sem Limite. O programa foi responsável pela construção de residências adaptadas no Minha Casa Minha Vida, além da criação de centros de adestramento de cães-guias e cursos de libras em nível superior. O projeto foi criado em 2011 e abandonado nos últimos anos. Agora os tempos são outros. A participação política das pessoas com deficiência volta à ordem do dia. Trabalhamos com a firme convicção de que o Brasil só será uma nação plena quando os direitos das pessoas com deficiência forem de fato e de direito plenamente exercidos. O Conad foi criado em 1999 e integra o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O Conselho é formado por representantes do governo federal e da sociedade civil com a missão de formular e propor políticas públicas. Durante a posse, o governo federal anunciou um acordo de cooperação técnica na área de saúde e a realização da Conferência Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para o ministro Silvio Almeida, o Ministério dos Direitos Humanos quer reescrever uma história marcada pela desigualdade. É a luta pela acessibilidade, mas fundamentalmente é uma luta para que as pessoas possam viver num mundo muito diferente e muito melhor do que o mundo que nós vivemos hoje. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira. Tchau. Legenda Adriana Zanotto